A CIDADE NO BRASIL Já falta muito pouco. A galáxia cairá nas minhas mãos. Chegou a hora de reconsiderarmos o valor real do nosso velhote. Mas primeiro, tenho de me livrar da resistência. Estes loucos não percebem que a batalha deles não é mais do que uma gota de água no oceano. Independentemente da determinação com que julgam resistirmos, o universo mergulhará na escuridão. Não podem escapar ao destino. Desta vez não farão de mim o parvo. Não vou deixar a Canar e Volfeu vencer-me. Hei de silenciá-los a todos e às suas famílias. O silêncio combina bem com a escuridão. A verdade sobre as naves perdidas Tu deves estar a gozar. Porquê é que eu tenho de estar na cama? Repara bem, eu estou em forma para a batalha. Oh, você é um bom rapaz. Esgotaste as tuas energias físicas e psíquicas bem mais do que tu pensas. Deixa-me em paz. Sabes bem que não temos tempo para discussões, não sabes? Está bem, tudo bem. Deixa-me em paz tu também. Canari, nós não podemos continuar a fugir da pesadelo. Para conseguirmos acabar com esta batalha Temos de os esmagar De uma vez por todas A pesadelo E a estrela negra Vê se descanças, quem? Bem, eu encarregar-me-ei de descobrir o quartel general da pesadelo enquanto dormes. Mas ele deveria ter sabido. Ele derrotou de facto o netar. Mas não exatamente usando a sua energia. Foi com outra energia. Completamente descontrolada. Ele não tem poderes para destruir o inimigo. Peço-te, mestre. Tenta tomar consciência disso. Por que cancelaste a ordem de ataque? Estou a avisar-te de que criei um canal de desvio no psicossistema. O quê? O que queres dizer com isso? Já não aceito ordens de mais ninguém, mestre. Tu não passas de uma nave. Tiveste a ousadia de pensar que o corpo consciente de uma nave perdida te seria eternamente leal? Vocês pensaram que podiam ressuscitar-me só para destruírem outras naves perdidas, por favor. Vocês, naves perdidas, são a raiz de todo o mal. E quantas, quantas civilizações da galáxia destruíram vocês? E a seguir somos nós? É nós que vocês querem destruir? Responde-me, de que lado estás tu? As naves perdidas não são boas nem más. Todas as naves perdidas estão programadas para combaterem o seu inimigo predestinado. Não tentem arruinar o nosso mundo com as vossas mesquinhas batalhas. E se o fizéssemos? Creio que isto te vai conseguir deter por agora. O que é isto? Gás corrosivo. Como é que te sentes? Que tal é sentires o estômago a derreter-se lentamente? E se tudo correr bem, cedo chegará ao circuito de memória? É divertido isto. Como? Gás neutralizador, conseguiste analisar os componentes assim tão depressa? O teu ridículo cérebro humano não conseguiu pensar em nada melhor? Eu bem sabia que vocês só nos eram úteis como meros recursos. Vamos, junta-te a mim, mestre. Aquele que sirviu da Estrela Negra vergou-se em nome do caos. O quê? De onde é que conhece esse verso? Analisei o epitáfio que os nossos arqueologistas encontraram. A Guarda Universal tem uma base de dados bem boa. Este verso é suposto ser a chave para bloquear os vossos corpos conscientes. Certo? Parece que resulta. Bem, é só uma ideazinha vinda do meu ridículo cérebro humano. A verdade é que o gás não funcionou. Eu estou a ficar sem alternativas. Todas as funções estão restabelecidas. Raios, pensei que todas as funções estavam recuperadas. Mas, pelos vistos, o aparelho de mira continua inoperacional. Bom, como foi ele que me ressuscitou. Vou deixá-lo viver um pouco mais. Isto se ele conseguir sair da área, claro. E que tal isto? Bolas, também não é isto. A companhia Geyser tem tudo na mão. Vai ser muito difícil localizar o planeta do Quartel General da Pesadelo nesta balbúrdia. Ainda por cima tenho de quebrar as barreiras de segurança, uma a uma. Talvez devesse desistir, mas é... Ok? Mas que estou por aqui a dizer? Que estúpida! Uau! Isto ainda cá está? Ah, Alice. Pergunto-me quantas horas? Quantos dias terão passado? Parece que a falta de oxigênio está a afetar o meu sentido de memória. Não posso deixar-me derrotar. Não posso... Tenho de proteger a galáxia da ameaça das naves perdidas. Não posso morrer. Não posso morrer. O Tenente Reil não pode morrer. Olha, é o Reil. Estou cá a despachar e vamos recolhê-lo. Encontrei. Mas nós não estamos autorizados a navegar nesta área. Posso ficar sem a minha licença. Não se preocupe, temos connosco uma agente da polícia. Se vai morrer, Tenente, deixe-me ver a sua cara, por favor. Pela última vez. Nina. Avô, já viste aquilo? Olha! As naves perdidas estão predestinadas para a batalha. A tecnologia perdida era um bem precioso. As civilizações vão ter de pagar um preço. Misturando os destinos de cada um, as naves perdidas conduzem os povos a batalhas intermináveis. O chá está pronto. Repare, há uma nuvem de vapor a emanar do seu chá. É um sinal de boa fortuna. Tenente. O médico disse que o seu organismo está debilitado devido à longa exposição à ausência de oxigênio. Por que é que não acordas? Estás a começar a deixar-nos ficar mal, seu vegetal. Por favor, para, Millie, para. Ele passou por tempos muito difíceis. Ai, sim, pois também eu. E ainda tenho de encontrar o homenzinho da capa, a mulherzinha do computador e confrontar-me com as naves perdidas da pesadelo. Naves perdidas? As naves perdidas são a raiz de todo o mal. Boa! Ele falou! Oh, que bom! Estava tão preocupada consigo. A canária é uma nave perdida. Uma nave perdida. Predestinada a uma batalha. Ca... Canária? Estás a falar da canária? E da quebra-espadas? O que queres dizer com isso? O que vai ser da quebra-espadas e do Cain? Oh, o rei, responde-me! Muito tempo antes dos humanos terem nascido. A metapsicologia produziu uma máquina que retirava a sua energia negra do medo. O seu poder era igual ao de Deus. Essa terrível máquina de batalha é a Estrela Negra. Tal como o espaço está cheio de escuridão, existe também a sua energia simétrica. A luz. Em Lindcroft, surgiu um outro corpo consciente. Um raio de luz na escuridão. Era a máquina de batalha branca, Volfield. Estes dois corpos conscientes estão predestinados a travar uma intensa e eterna batalha. Será terrível. Tenente! Tenente! Tudo de tretas. Tenho o campo de memória danificado. É o síndrome da metapsicologia. Um pesadelo para a galáxia. O único propósito da Estrela Negra é encher a galáxia de medo. Ela faz contratos com as pessoas. Dá-lhes apenas um poder temporário. E depois entrou que a peda... O medo e a raiva. Eu pensei que o inimigo do Caine fosse a pesadelo. De onde vem esta Estrela da Morte? O Mirastrela encontrou a Estrela Negra e fundou a terrível pesadelo. Soube como a Estrela funcionava e apoderou-se da sua força. É o que tem acontecido desde então. A escuridão dançará no ponto onde o dragão vermelho habita. E o pesadelo espalhar-se-á à galáxia. Diz-me, Rayle. Tenho de saber onde está o Caine. Tenho de vê-lo. Onde está ele? Onde está a quebra-espadas? A tragédia repete-se. Como aconteceu com a Alícia. Devido ao ataque, a nossa capacidade de batalha ficou reduzida a 45%. O débito de psicoenergia está reduzido a 32%. Já não temos capacidade de defesa. Onde está o gelo? Já está fora do alcance do nosso radar. A FCS Canária detectou um declínio na força vital do Mestre. É necessário tomar medidas de emergência para suster a energia vital. Isso não é necessário. Prestaste-me um ótimo serviço. A FCS Canária está a elaborar uma rotina para exprimir o sentimento de desastre. Compreendo os teus sentimentos. Obrigada. Aqui fica a minha última ordem. Regular o código psíquico para finalizar. Devo avisá-la que esse procedimento me obriga a retirar a psicobarreira para a psicoenergia, exterminando qualquer vitalidade. Tudo bem. Tenho de proteger o Cain. Mestre, a FCS Canária sente-se muito triste. A psicoenergia sem a moldura de um corpo humano pode ter o débito de uma supernova em 0,1 segundos. Canária, a partir de agora vou entregar-me a ti. Mestre. Adeus, Canária. Por favor, toma conta do Cain. Regulando o código psíquico para finalizar. Preparar ambiente para destruição da barreira física. Detecto uma explosão de psicoenergia dentro da Volfil. Incrível. Ela e a Mestra estão a tornar-se num só. VOLFILD! Alice? Não quero repetir isto, mas... A VOLFILD. É agora a VOLFILD. A Canary é a Canary. A FCS Canary conhece agora um grande pesar. As Naves Perdidas são a Morte. O seu poder essencial vem dos Humanos. O quê? As Naves Perdidas são o último grito em Metapsicologia. Podem tornar-se tão poderosas quanto quiserem, absorvendo a energia mental dos Humanos. Devoram a mente e o corpo dos Humanos e retiram-lhes a vitalidade. Portanto, a união entre uma pessoa e uma nave perdida representa a morte do Mestre. Então é isso que o Cano está a tentar fazer. Está a trocar a vida pela vitória. Eu não posso. Não posso aceitá-lo! Tenente Hale, ele vai ficar bem, de certeza. Quem? Se ele vai para a batalha, então eu também tenho as minhas obrigações. Ele pode continuar a dizer as coisas complicadas que quiser e com aquele comportamento esquisito. Eu vou continuar a olhar por ele. É melhor que fique bem rapidamente. O quê? Vejamos onde estarão o Cano e a Canário. Mili! 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 O Tenen desapareceu! O Tenen desapareceu! Tenho coisas para esclarecer para mim próprio. Não posso deixar que o Cano continue a ser o herói. Eu sei que ele vai aparecer onde habita o Dragão Vermelho. Oh, não! Ele ainda não estava curado. Ele tem de se tratar antes que seja tarde demais. Um Dragão Vermelho? Já sei. O que é? O que é, Mili? Eu sabia. Ele referia-se às duas estrelas fixas, as solar alfa e beta. Beta é uma estrela solar gigante e a sua protuberância chama-se Dragão Vermelho. Como é que tu descobriste? É uma zona bastante conhecida no planeta Thor, que é de onde eu sou. Este é o planeta artificial, Thor Bata. Tens a certeza que é aqui? Esta é a fábrica que a companhia Gazer utiliza para processar e concentrar gás. Parece que se assemelhar uma fábrica normal, mas repara bem, Cano. A quantidade de energia lá dentro não é nada normal. É óbvio que não se trata só da energia do planeta. É impossível. Então é a famosa Estrela Negra. Vamos a eles! Vamos atacar a Estrela Negra! O que foi, Canário? Tens a certeza absoluta do que estás a fazer, Caine. Olha que depois vai ser impossível retroceder. Não, deixa-te disso. Caine, tu sabes. Eu quero estar à altura. O quê? Eu quero estar à altura da avó e até a ultrapassá-la. Como? Tu já sabias? Sim, há muito tempo atrás. A minha avó falhou, Canário. Mas eu vou vencer. Esse é o destino de um capitão de uma nave perdida. Não, Caine. Tu não compreendes. Muito bem. Preparar para arrancar, Canário. Entendido, Mestre. Espero que o Caine não se percepite e se desgraça. É bom que ele saiba que a melhor cozinheira do universo continua à espera dele. Tenente! Conseguiste. Ainda bem que voltaste. Caine. 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 Caine.